Uau, estou aqui mais uma vez, eu mesma, toda vez a mesma história, vamos mudar um pouquinho o disco, vira o disco, o que que é isso? Agora eu vou pro lado dele, essa canção ela tem por título Vitória, Deus dará a mim, é, eu sei, é da harpa cristã e eu quero deixar aqui para o seu livro espiritual, né, com muita alegria e eu vou tomar um copinho de água, né, para não ficar só nas minhas palavras, o que que é isso, gente? Hoje não é de plástico, hoje é de alumínio, mas eu só quero deixar aqui um abraço para o Elilson e toda a sua família que tem demonstrado seu carinho, seu afeto para com a minha pessoa, né, aí escrevendo uma mensaginha nos vídeos, né, que o Senhor Jesus abençoe, um abraço para sua família, sua filha, o vídeo, o vídeo, o que que é isso, gente? A música que você pediu já está a caminho, logo vou estar postando, Deus abençoe poderosamente a vida de vocês, também a vida da Minervina, a vida também do marido da Elinamara, que Deus te abençoe, toda a sua família, viu, Elinamara, seu esposo, sua filha Maria Eduarda, tá, um abraço a todos vocês, também quero deixar um abraço para ela, Cris, e para minha irmã, para minha família, para todos os meus inscritos. Amém? Vamos de música, porque senão eu vou empolgar, que tá falando aqui a vida, não dá, não dá, é verdade? Vou fazer aqui um fogão dessa canção. Escute! Vitória a Deus para mim, eu sei. 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 Vitória a Deus para ti, eu sei. Vitória a Deus para mim, eu sei. Vitória a Deus dará a ti Eu sei Receba a vitória no nome de Jesus Choro quando duraram uma noite Nossa alegria, ela vem pela manhã Vitória a Deus dará a nós Eu sei Vitória a Deus dará a nós Eu sei Se nós amamos em plena luz E confiarmos só em Jesus Vitória a Deus Dará a nós Eu sei Se nós andarmos em plena luz E confiarmos só em Jesus Vitória a Deus dará a nós Eu sei Eu sei Eu sei Eita glória Que coisa gloriosa A promessa do Senhor Jesus É nos dar vitória Amém? Um abraço a todos vocês Até o próximo vídeo E fica com Deus Tchau 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 Tchau